Crianças. Steve, eu nunca tinha visto uma criança na vida e eu... O que aconteceu, pequenina? Eles não me deixam brincar de pirata com eles. Mas por que não? Porque eu sou menina e precisam de alguém pra salvar. Legal, você é mulher maravilha. O meu nome é Diana. O meu é Hannah Grace. Obrigada por falar comigo, Lana. Você não tem medo de mim? Não, quero ser que nem você quando crescer. Eu adoraria recebê-la comigo. Tá tudo bem. Eu não sei usar uma espada mesmo. Muito menos eles. O que é isso? Norvete. E é bom? É a melhor comida do mundo, na minha opinião. Você quer que eu lhe ensine a usar uma espada? Isso! Estão usando o golpe horizontal. Mas de perto como estão, a estocada é bem melhor. Porque é mais capaz de causar um ferimento e menos provável de ser bloqueada pelo adversário. Você entendeu? Entendi. Agora vá, mostre a eles. Que legal. Confie em mim. Eu quero provar um sorvete. E outro com a minha amiga, Lana. Toma. Sorvete é maravilhoso! Eu te disse. Não. 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 Que ternura ensinar a estripar os coleguinhas assim. Tudo bem, princesa? Não. Posso ser que nem você um dia? Pode ser o que você quiser ser.